Osneiros verde, verde que te quero verde Minha alma fez raiz na barra funda, berço do meu carnaval Alô barra funda, o quem ganha de hoje é do camisa verde e branco Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo Segue a Osneira nas redes sociais que em breve a gente tá compartilhando muitas novidades pras redes sociais Me segue também nas redes sociais Faz um pix pro canal, minha gente, ajuda a gente a crescer mais e mais e mais Terminou o vídeo? Comenta aí o que você achou Tem alguém que foi descartado que deveria estar na final? Dos três finalistas, qual é o seu favorito? Pegue o link deste vídeo, compartilhe com todo mundo nos grupos de WhatsApp do carnaval E ajude a gente a chegar aos 10 mil inscritos Falta pouquíssimo, quando chegar pagodão do Chesco Me aguarde, São Paulo! Comenta aí, bora bater papo, minha gente? E diretoria, que missão difícil e gostosa E eu gosto assim E esses sambas da final tem dois que eu tô assim... Não é esse Não é esse, é esse Isso é gostoso Isso é sinal de um enredo bem escrito De uma sinopse bem esplanada Que fez com que os compositores ficassem inspirados e conectados à mensagem principal do enredo Aqui, minha gente, a gente tem um critério bem claro no caso do Camisa Verde e Branco Que é o pedido do Renan Ribeiro, carnavalesco da escola Na explanação do enredo, onde ele fala que o samba deveria ser uma conclamação Um convite à manifestação Pra que as pessoas se sentissem imbuídas da arquibancada A querer manifestar junto com o Camisa Verde e Branco Porque o Camisa Palaraçaria em tom de manifestação E esse deveria ser o tom do samba E daí começa com o meu terceiro lugar Que vai pra parceria do Rony Por motivos muito simples aqui É a letra mais longa Isso não é um problema Mas quando essa letra é aplicada à melodia E a gente faz o exercício de canto e evolução do componente Ela fica um pouco mais truncada pra se cantar Então em alguns momentos A gente se pega ali, eu principalmente, tentando recuperar o ar E cortando algumas palavras pra conseguir acompanhar E isso aconteceu também na disputa de samba enredo A gente foi, eu estava lá E deu pra reparar alguns componentes também com a mesma dificuldade Isso porque é uma melodia também mais acelerada Então é um samba mais pra frente O que é bom e gostoso pra sambar Só que esse samba animado com esse canto Ficou um pouco mais difícil Fora isso, também aqui uma observação É um samba um pouco mais desconectado desse pedido Dessa conclamação, a manifestação Porque na letra ele fala Vamos protestar, vamos fazer, vamos lutar E o vamos, ele não é imperativo, afirmativo Ele é no futuro, ele não é no presente Quando a gente está numa manifestação A gente está falando num presente Principalmente como nesse enredo Quando a gente tem um ator de interlocução Claro, que no caso desse enredo é o estado Então precisa ter esse ponto de exclamação E isso faltou ali também quando a gente olha essa letra Então por isso o Rony e parceria ficam no meu terceiro lugar O meu segundo lugar já vai aqui, minha gente Se a escola escolher também está muito bem servida Porque é uma melodia fácil, fluida Para o canto do componente é uma letra simples Que é fácil de cantar Niquinho e companhia Dado tudo isso que eu já falei Tem um ponto de atenção Que é uma letra também cheia de clichês Porém, isso não é um problema Porque ele comunica o que o enredo pede E é muito palatável para os ouvidos A mensagem que se quer passar E você se sente imbuído para a manifestação Fora essa observação, tem uma observação de letra Na terra colhera, dividir o plantio A nobreza do irmão do enfio Aqui o irmão do enfio, que é o Betinho Na letra ele ficou bem jogado Mas na sequência vem uma parte que é o pré-refrão Apesar dos clichês, ela funciona muito bem E você canta com os pulmões Que é E o povo na rua, de peito aberto De punho cerrado No seu manifesto Se vidas importam Essa pergunta que não quer calar Até quando a pobreza irá sustentar A riqueza de homens que assolam o país O meu camisa é a força de expressão Da barra funda O canto que se faz feliz O meu camisa é a força de expressão Também é um carinho na escola E uma lembrança De que esta escola foi muito reconhecida No seu passado Por ser uma escola De enredos de cunho social E de letras Fortes Meu único incômodo E por isso também que ele está No meu segundo lugar Deus Olhai por nós os excluídos Pois estamos perdidos Como balas no ar Chega dessa tal intolerância Todos temos importância Não é um problema a gente conclamar pra Deus E eu sou uma pessoa extremamente religiosa O que eu quero dizer aqui Minha gente É que quando a gente não tem pra quem pedir A gente pede pra Deus Isso acontece com qualquer ser humano O ponto aqui É que quando você está numa manifestação E você tem um ator claro Não existe Deus nessa relação Existe o Estado Que é o agente O ator principal Com que o camisa verde e branco Tem interlocução E que essa manifestação tem interlocução Então por isso está no meu segundo lugar Porque ficou ali um pouco desconexo Do que o enredo pede Mas de novo Se a escola escolhe esse samba Também está muito bem escolhido E aqui vamos agora Pro meu primeiro lugar O meu primeiro lugar fica com a parceria do Liso E por que minha gente? É o samba mais redondo É o samba mais conectado Que o enredo pede É uma letra inteira Num cunho ali de manifestação Não tem nenhum desvio de conclamação Indireta a qualquer outro meio Não tem subterfúgio O ator é muito claro ali Com quem a gente está falando O único porém É que ele é em primeira pessoa E a escola na explanação Pediu em terceira pessoa Mas ele consegue resolver Muito bem essa terceira pessoa Lá no final do enredo Gosto porque é um samba Que daí quando a gente fala Da letra Ele começa direcionando Ele fala Olha no meu olho Não desvie a tua cara Então tem uma questão de A embi Olha pra cá Traz pra uma reflexão Na sequência Sobre esse momento Que a gente olha pras pessoas E a gente desvia o olhar Faz com que as outras pessoas Se sintam invisíveis E daí ele traz na letra A questão dos invisíveis Univos Todo esse movimento Do migalhas Não vão Mia Tem um cunho de couro De manifestação O que faz também Com que a evolução Do componente Vá muito mais pra frente Ele vá mais pro ataque Moedas não vão me sustentar Que vem na sequência Traz uma reflexão Muito clara também Nessa manifestação O Estado traz pra gente Paliativos E também gente Nesse refrão do meio É o único Que fala Sobre racismo Estrutural Herdeiros de avós Acorrentados Vivem o presente E o futuro Presos No passado É basicamente Quando a gente olha Pra população negra Entende O racismo estrutural E como continuamos Conduzindo a sociedade Hoje É uma letra Muito mais conectada Aí que o Queen Red Pede É uma melodia Diferente Ela até tem ali Um lugar pro ouvido Confortável Comum Mas quando você Tá cantando E evoluindo Você vê que ela é um samba Desses que você Não ouviu Recentemente Então isso é um ponto Importante Pros compositores É muito bem defendida Pelo Igor Sorriso Por isso Fica No meu primeiro lugar Agora me diz aí O que você Achou Dessa final Dessa disputa De samba Do Camisa Verde Branco Vamos Continuar nos comentários Minha gente Porque aqui Como diz Van Mendes É opinião Informação E samba Saravá Meu povo Até o próximo vídeo Beijo Tchau